Não sei. Quem quer ir pro relo? Ah, eu, 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 eu. O Joãozinho arreigou. Sua linha? Cadê sua linha? Eu pego a do... Não arreguei não, não arreguei não. Você arregou assim que o Matheus chamou e você arregou pra ele? Não arreguei não, viu? É calma. Vamos tirar o relo com o Matheus? Na próxima. Matheus, ele não arregou pra você? Não. Isso aí é porque aqui ontem, não tem ontem. Eu ia gravar um relo com o amigo e com ele. Minha mãe veio me chamar aqui pra mim e ir embora. Aí ele começou a falar que eu arreguei. Será que o meu pai ia chegar e ia me bater? Ele arregou ou não arregou, Matheus? Não. Ô, seu Caetano, se seu pai tivesse ali te chamando, você não ia ter que ir? Ia. Largar o relo? Ia. Então ele arregou ou não arregou, seu Caetano? Arregou não, rapaz. Arregou ou não arregou, Matheus? Arregou ou não arregou, Matheus? Isso tá certo. Arregou ou não arregou, Matheus? Isso não me deu certo. Arregou. Mano, cada um escolhe um. Eu vou pegar um peixão. Cada um pega um pedaço de rabiola aí já. Mas não é o de... Ainda vai gravar mais um, pai. Vamos um de cada. Quem ganhar aqui vai contra você, demorou? Aí, cada um pega um pedaço de rabiola. Ó, você está tendo vida moleza. Aqui o Peterson, rapaziada, ontem, arrumou todos os peixinhos. Pode ver que todos estão com tirancha. Ó, viveu, né? Ó, o Pipão, rosa. Ele me deu. É da hora. Vamos pro X1? Aí, eu quero que você ganhe. Quero amassar alguém. Quer o quê? Quero amassar alguém. Amassar alguém, batendo no Matheus. Vamos pro X1, pai? O que será que vai ganhar, rapaziada? Seu Caetano ou Rogerinho? Comenta aí. Acho que eu vou pedir a do Bial a linha dele. Vamos ver. Quem está com a linha sobrando aí? Mas é a do... Aí, usa a do Davizinha. Do Davizinho, tá bom. Dei boca. O Luquinha não quer prestar o dele. Presta lá, Luquinha. Rapidão. Mas eu vou deixar... Rapidão. Eu te dou xilena da minha. Eu tenho xilena lá. Ó. Aí, depois de eu... Tô com a roca de 12 mil. Eu te dou dela. Calma. Você me espera aí. Eu vou lá pegar a minha lata. Aí, o Luquinha está regulado, hein, mano? Sim. O Luquinha está regulado. Vai lá pra você ir. Você é regulado, hein? Eu fiz coisa da bomba, mano. É, né? Tem que pôr rapidão. Você é mão de vaca. É o seguinte, ó. Pipa tá pronto. Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar. Rogerinho ou São Caetano. Porque tá se iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. O melhor canal do lugar. É isso, né? Vocês amam de coração que eu sei. Então, mano, quem gosta dos conteúdos e tá assistindo agora, deixa muito like aí, ó. Eu vou deixar vocês dar um like até esse carro aqui passar, né? Eu tenho 10 reais. 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 Olha lá, trouxe a mão no carro lá. Deixa o like só, rapaziada, ó. Qual é a meta de like, Rogério? 5 mil. 5 mil like? Será que merece 5 mil like esse vídeo? Não, não. 10 mil like. 10? 5 mil, 5 mil, rapidão. 5 mil like, rapaziada, pra vocês baterem esse vídeo. Vocês conseguem, né? 5 casinhos de like. Quem não deixou o like, é só clicar aqui embaixo, deixar o like e se inscrever no canal. Já é rapidão, mano. 5 segundos você faz isso, ó. Deixa o like e se inscreve no canal enquanto tá assistindo, né? Pra gente ganhar 400 mil lag, mano. Vai ter surpresa nos 400 mil, rapaziada. Vamos pro relo? Vamos fazer o que nos 400 mil like? Ninguém sabe. É segredo. É isso. Vamos pro x1, rapaziada. Acompanha. É que enfia o Lucas fez um, rapaziada, hein, moleque? Olha lá todo ele aí, entrostou. Boa pra nós. Vambora. Mano, seu Caetano, vou, 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 vou chamar um dano pra dar um sonho pra nada, não precisa falar direito. É, gajinho. Marcha, rapaziada, acompanha. Vai colocar de onde, Jair? Daqui, vai por de onde, seu Caetano? Não, não falei, não. Vou colocar daqui mesmo. Daqui mesmo? Demorou. E você, seu Caetano, vai por de onde? Demorou então, marcha. É isso, seu Caetano vai da igreja e o Rogério vai por daqui, ó. Agora que eu peço aqui. Vambora, acompanha. É isso, marcha, rapaziada, da segunda linha. Vambora, seu Caetano. O Rogério tá no alto, hein. Vamos ver se o Rogério vai representar hoje. E aí, Davi, Jú? Tudo bem? Tá sem pipa. Tá sem pipa? Peguei lá. Eu tô aqui, eu tô no caralho. Suave? Suave. Isso, tem que trocar essa... E aí, meu fiote? Tem que trocar essa figurinha aqui já, hein. Perdeu a cor, mano. Aham. Pegar uma nova lá pra nós. É pra onde? Hã? Daí embaixo. Cadê? A foto do seu Caetano subindo, né? É o quê? A cara do Negone, é a cara do Negone. Ô, Negone! Fica aqui, Lian. Marcha. Cadê o seu Caetano? Você viu que era bom? Fazer o xírate fazer avião. Rapaziada, o seu Caetano tá no alto, hein? O bagulho tá louco, hein? Ele tá rodando. Vambora, vambora. Vamos pro relo. Marcha na marchinha. Olha o do Rogerinho. O do Rogerinho tá rápido, hein? Ó. 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 Vai, vai. Vai, vai. Marcha na marchinha. Olha o do Rogerinho tá rápido, hein? Tá valendo. Tá valendo. Ixi, ó o vento. Vem tá forte, hein? Boa, Rogério. Boa, Rogério. Então, ó. Vim! Fecha a porta! Ele foi lotado. Quem foi lotado? O outro. Ele quer jogar. Deixa aquela bola. Bora, bora, porra. O que vocês acham que vai ganhar? Comenta aí. Roger. O quê? É, eu não vou fazer. Ah, não vou fazer. Tá na linha, hein? Tá todo estirante no olho, hein? Tá todo estirante. Não foi. Cortou? Olha lá, cortou e já parou, cortou e já parou. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Não, não, não. Cortou e já parou, rapaziada. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá preso em algum lugar ali, mano. Quem deu lá na antena. Estourou? Vixe, os dois perdeu. É, o Rogerinho ganhou. Ah, viado. Estresse, achei que você ia atrasar os dois, porra. Rogerinho ganhou, mas perdeu a dele. Então, quem ganhou? Ninguém? Eu. Você, né? Você. Rogerinho cortou, mas perdeu. Vamos lá ver o Kaique. Ei, seu Caetano, bateu pra trás? Perdeu. Perdeu? Não, perdeu os dois. Foi no estirante mesmo. Deu ruim, rapaziada. Olha, Giovana. Giovana é da hora. Acabou que deu ruim. Rogerinho cortou o São Caetano, mas o Rogerinho foi junto também. Mas tá bom, né, o Ricão? Quer ir, Davizinho, no X1? Como é o seu nome? Davizinho. Davizinho? O Davizinho antes era mais quieto, agora ele tá mais danado, sabia? Aham, tô até ensinando. Tá gostando, Davizinho, de morar aqui? É melhor onde você morava ou aqui? Aqui. Aqui, né? Já fiz amizade de todo mundo. Tá ruim agora, né? Tanto que vocês apertaram também de dar cavalinho de pau. Voaram pra ele do menor. Ele que estragou. Já era, já era. Tá suave, vai ficar apertando pra aqui, não vai adiantar de nada. Marcha na marchinha. É isso, rapaziada. Tamo junto amanhã, nós volta com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha que foi esse vídeo aqui. Tamo junto. Acompanhar os próximos aí que tá soltando só um misto na plataforma. Demorou? Vou ficando por aqui. Menina, ela ainda tá na casa, o agulho tá sério. É nóis. É nóis. Marcha na marchinha. Boa pra nóis. É aí, patrocínio, depósito confiança. Quer fechar o patrocínio, esse depósito aí? Ó a geleia aí, ó. Boa pra nóis. É, meu patrão. Boa pra nóis. Você é pai dele? É meu menino. Tem coragem de criar ele? Vou criar. É nóis. Falou, filho. Falou, patrão. Pega a rabira, pega a rabira, pega a rabira. Ô, moleque tarado, mano. Subi na rabira do carro. Você é doido, hein, mano? O cara vai na rabira do carro, mano. Olha que moleque louco. Desce daí, Kevin. O cara vai na rabira do carro. O cara vai na rabira do carro.